Este caual eu estou fazendo com o propósito de utilizar todo o meu conhecimento para passar mensagens motivacionais para você. Temos que parar de ficar vendo vídeos limitantes, vídeos de tristeza e começarmos a focar no nosso momento para motivação. Não estou dizendo que não é o correto a gente ver vídeos emocionais. É legal, mas se você está num momento deprimido, ver vídeos de tristeza te deixa mais deprimido. Então se você quer realmente atingir aquilo que você ainda não atingiu, tem que passar a fazer o que as pessoas não estão fazendo. Buscar conhecimento. Mas não ficar preso no conhecimento. Busque conhecimento e põe em prática o que você aprendeu. Pois não adianta ser sábio e não usar sabedoria. Você é capaz de realizar todos os seus sonhos, mas só depende de você.